Foi manchete nos jornais, matou o pai e foi para um motel. Capítulo 7 do livro Mentes Perigosas, traz aqui alguns trechos tratados nas nossas televisões, nos jornais, nas revistas. Muitas vezes achamos que está muito distante de nós. Mas, todavia, aqui eu quero lembrar que, às vezes, e muitas vezes, existem doses pequenas disso acontecendo bem perto de você. Pessoas que, muitas vezes, fazem mal a alguns animais, crianças, prejudicam pessoas no seu trabalho, passam por cima de quem for preciso e depois, como se nada tivesse acontecido, estão se divertindo, estão vivendo sem sofrimento algum. Achei interessante trazer para você aqui o caso da Kelly. Em agosto de 2007, uma jovem de 19 anos, presa em São Paulo, usada de crime de falsidade ideológica, telionato e furtos. Bonita, alta e bem vestida, cativava as pessoas pela sua simpatia e desenvoltura. Kelly se apresentava muito bem, tinha alguns destemperos, mas, quando não convencia bem, usava um pouco de arrogância, essa autoconfiança fazia escândalos e destratava as pessoas. Mas é só uma assinatura que eu falsifiquei. Era conhecida na região por vários pequenos golpes que já havia aplicado em muitas pessoas. Ela circulava entre as pessoas de forma influente, aonde escolhia quem seria a sua vítima. Uma menina artista, muito inteligente, e usava essa inteligência para os seus crimes. Não tinha endereço fixo, se hospedava em hotéis, para facilitar conhecer pessoas, identificar as vítimas, mapear quem seria mais interessante, quem teria mais poder, mais status, mais dinheiro, sexo bom e, principalmente, passe livre, para que ela tivesse todas as suas necessidades atendidas. Cuidado com quem você quer que o seu filho ou a sua filha se pareça. Essa jovem que usava joias, roupas de grife, alugava carros blindados, tudo de luxo, com direito até a motorista, com aparência milionária, para não levantar suspeitas. Mas, no fundo, no fundo, não tinha fundo em nenhuma conta bancária. Furtava joias, dinheiro, cartões de crédito, talões de cheque. Nessa época, ainda tinha talão de cheque, né, gente? Sem respeitar sequer qualquer comerciante que dava duro na região. Não tinha dona em pena de ninguém. Aos 19 anos, experiente em aplicar golpes, passava-se por estudante de direito, ética veterinária, empresária, dermatologista, fazendeira e até filha do presidente do Paraguai. Gente, olha que audácia. Pura autoconfiança. Depois de seduzir, aplicava na vítima o Boa Noite Cinderela, colocava sonífero nas bebidas e, depois, depenava essas criaturas. Depois de um rápido namoro com o dono de uma galeria de artes, ela conseguiu roubar uma gravura de um pintor famoso de 18 mil dólares. A polícia não sabe precisar quantas pessoas foram enganadas por Kelly. A quantia exata que ela roubou. Porém, mais de 20 vítimas se pronunciaram somente em São Paulo. Imagina aquelas que não se pronunciaram, que talvez nem perceberam, ou que ficaram envergonhadas muitas vezes de terem passado por esta situação. Aqueles que se simpatizam com a psicologia forense e gostam de estudar a mente dessas personalidades, costumam dizer que são hábeis com jogo de cintura, raciocínio rápido e capacidade de simulação de tamanha frieza que assusta. Assim, essas pessoas que vão de 0 a 100 na sociopatia ou na psicopatia têm uma inteligência suficientemente na média ou acima da média para enganar os outros, com grande parte de sedução, frieza e falta de sentimento de culpa. Não para nos assombrar, mas para nos preparar, mesmo com várias provas e relatos de testemunhas, a história dessa pessoa de vida pregressa e prisão em flagrante, a jovem que ficou conhecida como a golpista dos jardins, foi solta em 2 de abril de 2008. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Kelly foi liberada após ser absolvida por falta de provas. Dá para imaginar, gente? Pois é. Isso aí foi postado em notícia, no portal de notícias da Globo, de 2007 a 2008, foi trazido no programa Fantástico pela Rede Globo de Televisão e exibido. E está aqui, no capítulo 7 do livro Mentes Perigosas. Quem não se lembra do caso de Susana Hitchcock, que matou os pais e foi para o motel? Uma jovem rica, universitária, de classe média alta, que tentou e facilitou a morte dos seus próprios pais. Pouco depois da meia-noite, Susana, com seus 19 anos, entrou em casa, acendeu a luz, conferiu se os pais estavam dormindo e deu carta branca ao namorado, Daniel Cravinhos. Se lembra? De 21 anos. E o irmão dele, Christian, de 26 anos. Os irmãos Cravinhos mataram Marisa e Alberto Hitchcock, pais de Susana, com pancadas de ferro na cabeça, enquanto o casal dormia. Simularam um latrocínio, espalharam objetos e papéis pela casa, levaram todo o dinheiro. Após a barbárie, Susana e o namorado partiram para a melhor suíte de um hotel na Zona Sul de São Paulo. Motivo do crime, se é que existe algum, os pais não concordavam com o namoro. Segundo a polícia, o crime foi planejado durante dois meses e a frieza dos três, principalmente de Susana, que chegou a impressionar os investigadores. Logo após o enterro dos pais, a polícia foi até a casa de Susana para uma vistoria e deparou com a jovem e o namorado e amigos ouvindo músicas e cantando alegremente na piscina. No dia seguinte, Susana e o namorado Daniel foram para o sítio da família comemorar o aniversário de 19 anos. O delegado Daniel, que acompanhou o caso, disse que não viu uma lágrima sequer ser derramada por Susana. A jovem estava mais preocupada com a herança e com a venda da casa. Dentre outras evidências, esses últimos acontecimentos corroboraram para que suspeitas recaíssem sobre Susana e os irmãos Cravinhos. Uma semana depois do assassinato, eles confessaram o crime. Enquanto aguardava o julgamento em liberdade, Susana concedeu uma entrevista ao Fantástico. Isso em abril de 2006. Como é importante o treino de profissionais para essas situações? Na primeira entrevista, ensaiou o choro, brincou com o periquito, segurou na mão do seu tutor e discursou como se fosse uma menina inocente, quase débil. Num cenário perfeito para suavizar sua mentoria e crueldade no crime. A farsa foi descoberta na segunda sessão com o microfone aberto. Quando foi possível ouvir os advogados orientarem-na a fingir que chorava. Não quero falar mais, diz a voz do outro. Ela responde, não vou conseguir chorar. Susana foi desmascarada e sua prisão foi decretada no dia seguinte. Segundo o psiquiatra forense que atendeu o caso de Susana Ritchkoff e seu namorado, Constatou-se que Susana é uma pessoa de má índole. Sim, biologicamente a construção cognitiva do seu cérebro a impede de ter qualquer empatia, sentimento de culpa, ressentimento ou qualquer coisa que seja. Tudo é para o seu bel prazer, satisfação e para atingir as suas necessidades. Assim, tanto Susana quanto seu namorado foram aí condenados depois pelo júri popular. Cada um, 39 anos Susana e 38 anos Cristo pelo crime. Triste fim desses pais e de muitos pais ou amigos ou parceiros ou sócios e até irmãos. Muitas vezes, ao perceber coisas estranhas que possam acontecer à sua volta, não tomem providências ou se iludam de que realmente não seja como é. E lembre-se, essas pessoas deixam pistas nas suas vidas, em casos anteriores, em situações escolares, em várias situações, é possível perceber sim essas mentes perigosas em ação. Muitas vezes não queremos acreditar que tal pessoa da qual amamos tanto, gostamos tanto, ou da nossa família, ou do nosso ciclo de amizade, seja assim.